Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com vocês, Mercês. Primeiramente eu gostaria de pedir perdão, se por acaso a minha voz pareceu um pouquinho rouca, é porque afinal foi uma semana e tanto, né? Aí a voz fica toda zoada, mas eu espero que vocês me perdoem, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão me pedindo desde quando eu anunciei que eu fui para a Europa. O vídeo sobre como viajar para a Europa, quanto dinheiro guardar, o que você precisa, enfim. Eu vou começar falando sobre coisas básicas para ingressar na Europa ou em qualquer outro país que você pretenda ir. Primeiramente você precisa ter um passaporte, isso é muito importante, você precisa ter um passaporte, a não ser que você viaje para os países pertencentes ao Mercosul. Se você for viajar para esses países, você não precisa de um passaporte, você pode só apresentar o seu RG, porque a gente é pertencente ao bloco Mercosul. Mas se você está indo para qualquer outro lugar sem ser os países do Mercosul, você precisa de um passaporte válido, tá? Com até seis meses antes da data de retorno da sua viagem, ele precisa estar válido. Se você conseguir retirar o passaporte, você só precisa entrar no site da Polícia Federal, agendar um horário para você preencher a documentação certinha, levar toda a documentação que eles pedem e pronto, você já tem um passaporte. Para países como, por exemplo, os Estados Unidos e alguns outros paizinhos, quais eu não me lembro agora, mas para o país que você quer visitar, sempre procura se você precisa realmente fazer a retirada do visto, porque tem países que você precisa de visto para entrar naquele país. Então, por exemplo, os Estados Unidos, você precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Mas para a Europa você não precisa de visto algum para entrar. Ou seja, independente se você vai para a Inglaterra, se você vai para a Noruega, se você vai para a Alemanha, se você vai para a Romênia, para a Rússia, você não precisa de visto para entrar na Europa, tá? Vamos começar com o fato da imigração... Vamos começar com as questões de imigração, tá? Assim que você desce, desembarca do avião, primeira cidade que você está indo na Europa, seja ela dentro de um voo de conexão, o seu destino final, você precisa passar pela imigração. E eu vou dar algumas dicas gerais e muito importantes para quando você passar pela imigração. Primeiramente, você precisa ter a sua passagem de ida e de volta de preferência, tá? Não é 100% certeza que eles vão conferir toda a sua documentação, que eles vão pedir coisas, porque quando eu entrei ninguém me pediu nada, tipo, o guarda nem olhou para a minha cara, mas isso é questão de prevenção. Você precisa estar prevenido para caso o guarda te perguntar. Então, as documentações que você precisa, as coisas que você precisa para passar na imigração, são só a passagem de ida e volta. Se você não está com vício de estudo, enfim, essas coisas, você precisa da comprovação da sua passagem de ida e da sua passagem de volta para caso eles pedirem, senão eles vão te prender lá, que eu já vi casos de pessoas que não tinham passagem de volta e foram deportadas. Então, é importante você ter a sua passagem de volta, tá? Comprovação, comprovante de todas as hospedagens que você vai ficar, seja elas casa de amigo, Airbnb, hotel, hostel, tudo tem que estar com você para você apresentar para o guarda se ele te pedir, tá? Uma coisa muito importante também, que eu acho que ninguém fala, é que você precisa levar uma quantidade em espécie de dinheiro para que você não seja deportado. Como é que funciona isso aí? Normalmente, eu faço um cálculo base de 50 euros por dia. Foi esse cálculo que eu fiz. Eu fiz um cálculo base de 50 euros por dia, eu ia ficar 15 dias, eu levei no mínimo 750 euros comigo. Para caso me perguntarem, eu estava lá e eu poderia apresentar os 750 euros, no mínimo, contando com a hospedagem. Se você vai para os Estados Unidos, você pode manter também essa mesma linha de 50 dólares por dia, contando com a hospedagem. Então, os gastos de alimentação, transporte, turismo, atrações, enfim, e hospedagem, tem que estar incluso nos 50 euros diários, pelo menos, tá? Pelo menos. Você pode levar bem mais do que isso, mas o importante, o seguro é que você leve pelo menos 50 euros por dia, pelo menos 50 dólares por dia, tá? E se você achar interessante, que foi o que eu fiz, eu também levei alguns comprovantes de transporte público para caso eu precisasse, tá? Não é 100% de certeza que as pessoas vão te pedir essas coisas, mas é importante que você leve de qualquer forma. Quanto que eu levei, quanto que eu gastei, porque isso está todo mundo me perguntando, eu não aguento mais vocês me perguntarem. Tá, a minha passagem, vou entrar nesse mérito da passagem para vocês entenderem. Eu comprei a minha passagem com dois meses de antecedência, poderia ter comprado muito antes, tá? Mas só deu para comprar com dois meses de antecedência, então eu paguei um pouco mais por isso. A minha passagem foi por volta de 2.800 reais. Dentro dessa passagem estavam inclusos o meu voo do Brasil até a França, da França até a Holanda, acabou aí. Cheguei na Holanda, beleza. Aí eu peguei um voo de graça porque eu estava voando pela KLM. E o que acontece? Porque ela é holandesa, eles estavam com uma promoção de que qualquer voo partindo de Amsterdã era de graça. Então eu peguei um voo da Holanda até a Alemanha e esse voo para mim foi de graça, tá? E aí depois eu peguei um voo da Alemanha até a França novamente, da França até o Brasil novamente. Dentro, então foram todos esses voos e o valor foi 2.800 reais. Eu comprei com 2 meses de antecedência, foi uma das passagens mais baratas que eu achei. Mas aí você tem que se programar certinho. Você tem que saber, ah, eu estou indo para a Europa. Tá, é alta temporada? A alta temporada lá vai de julho até dezembro. Pelo menos até onde eu sei, a alta temporada vai de junho... De julho? Julho, julho. É, julho, julho porque é quando começa o verão até dezembro. Levando em consideração que a alta temporada, lógico que a passagem vai ser mais cara, tá? Mas se você conseguir procurar, se você pesquisar bastante, você vai conseguir achar um preço bem interessante, muito mais, ainda mais barato do que eu paguei na passagem, tá? Ok. De hospedagem. Todas as hospedagens que eu peguei, eu peguei com antecipação pelo Booking.com. A The Hildeson foi a única que eu paguei com antecedência, com cartão de crédito, pelo Airbnb. E eu acho que é uma boa ideia você pagar as coisas com cartão de crédito, com antecedência, pelo Airbnb. Ou pelo Booking.com, ou pelo Trivago, por qualquer outro que você achar que é interessante, tá? Provavelmente quando eu viajar de novo, provavelmente eu vou pegar pelo Airbnb de novo, porque eu gostei muito da experiência. Então eu gostei bastante de locar por antecedência pelo Airbnb, mas eu vou deixar aqui embaixo todos os lugares pelos quais eu loquei. Eu loquei pelo Airbnb e pelo Booking.com e foi, valeu super a pena. Quando eu viajei, eu deixei separado o dinheiro de todas as hospedagens que eu precisava pagar pra não gastar dinheiro que eu não deveria gastar. Uma coisa muito importante também, referente à sua segurança, é que você tenha um pouco, você invista um pouco mais em segurança. O que você puder deixar em armário, trancado e tudo mais, deixa porque é muito importante pra você não ter problemas. Eu não tive problemas com roubo, não tive problemas com perda, nem nada disso. Foi super tranquilo. Pra mim foi super tranquilo viajar e eu realmente não tenho nada de ruim. Eu não tive nenhuma experiência muito ruim em relação à minha viagem. Uma coisa muito importante que eu acho que é bom ressaltar é que o transporte público, tanto na Holanda quanto na Alemanha, funciona muito bem. Então dificilmente você vai precisar passar nervoso com o transporte público por lá. Uma coisa que todo mundo fala, que já é barato, mas não é tanto assim, essa questão dos trens. Os trens dentro da Europa funcionam super bem, mas não necessariamente são a opção mais barata de viajar. É a opção mais cômoda sim, mas não é a opção mais barata não. De Colônia até Hanover eram 30 euros a passagem. Indo de ônibus, lógico que o tempo é menor quando você vai de trem, mas às vezes não compensa o esforço, sabe? Às vezes compensa mais, tipo, você ir de avião ou você ir de ônibus. Então, a viagem de Colônia até Hanover, que era uma viagem de 5 horas de ônibus, de trem era, sei lá, umas duas, era bem pouco, mas assim, de trem era duas, três vezes mais caro. Às vezes não compensa tanto. E às vezes também não compensa você trocar o trem pelo avião, por exemplo, porque o avião é muito mais rápido, de uma certa forma, e às vezes até compensa por ser mais barato. A maioria, todas as minhas locações que eu fiz de avião ou de trem, quer dizer, de trem e de ônibus, porque eu peguei ônibus e trem dentro da Alemanha. Essas locações que eu fiz, eu fiz pelo site From A to B, que eu vou deixar aqui. Ele corta tudo, ele mostra pra você quais são os preços mais baratos, quais são as viagens mais rápidas. É bem legal mesmo, pra você que gostaria de viajar indo na Alemanha. E tá aí na dúvida sobre qual pegar. Uma sugestão, sempre comprar passagem de transporte público com antecedência. Ó, presta atenção, fica de olho, que é sucesso você comprar por antecedência. Normalmente, é muito melhor comprar por antecedência a maioria das passagens de trem e de ônibus dentro da Europa. Eu não tive muita experiência com racismo, na verdade, eu não tive nenhuma experiência com racismo dentro da Europa. Tipo, a gente, eu não sei, eu como brasileira, eu achava que a Europa era, tipo, ah, sei lá, só tinha branco, e as pessoas eram meio que racistas com quem viesse de fora. Ah, tem gente de todos os tipos. Pra você que tá na dúvida, assim, que tá um pouco com o pé atrás, lembre-se que eu fui muito refugiado, principalmente na Alemanha. Na Alemanha eu vi refugiado pra tudo quanto é lado, então, presta atenção, fica de olho. Não confie em todo mundo. Se você está viajando sozinho, você não pode confiar em todo mundo. Como vocês viram a história do meu stalker na Alemanha, que não foi nada divertido. Fica de boa, transmita confiança, mas fica, assim, na defensiva, pra caso alguma coisa acontecer. As pessoas falam que os alemães não são muito hospitaleiros simpáticos, e eu sou obrigada a concordar, sim. Eles não são, tipo, muito, nossa, carinhosos, etc. e tal, mas esse é o jeito deles, entendeu? Eu nunca, eu, sempre quando eu precisei de ajuda, eles me ajudaram, eu não tive nenhum problema com isso. Então, realmente, a minha experiência foi bem legal. Contando com todos os gastos, com todos os gastos que eu tive, levando em consideração que o euro abaixou um pouquinho antes de eu ir viajar, o gasto total que eu tive, com ingresso de festival, hospedagem, dinheiro, passagem, tudo mais, foi por volta de 7.500 a 8.000 reais. Se você for parar pra pensar, porra, é dinheiro pra caralho. Vamos parar pra pensar um pouquinho. Se você guardar uma quantidade por mês, vamos supor, deixar de parar, deixar de comprar alguma coisa que você normalmente compra por mês, tipo, em vez de você comer fora todo dia, trocar por uma marmita, em vez de você fumar o máximo de cigarro por dia, parar de comprar cigarro, fumar menos, em vez de você sair todo final de semana pra beber, e gastar, tipo, 100, 200 reais pra comer fora, ou pra sair, ou pra balada. Se você for parar pra pensar, se você analisar todos esses gastos que você tem, quando você for ver, quando você for perceber, você já tem o dinheiro pra ir viajar pra fora. Então não é uma coisa assim de, nossa, eu sou rica. Ai, porque todo mundo tava falando, quando eu viajei, todo mundo ficou me mandando mensagem, ficou me mandando, tipo, comentário, falando que eu era rica, essas coisas, e não é bem assim, tipo, eu guardei dinheiro, sabe, eu guardei dinheiro, meu FGTS que eu ganhei da outra empresa quando eu saí do trabalho, eu guardei, meu seguro desemprego que eu tava recebendo, eu guardei, entendeu? É questão de você guardar dinheiro, de você focar no que você, no que você realmente quer. Você quer viajar pra Europa, se você quer viajar pros Estados Unidos, para e pensa, eu preciso guardar dinheiro, vou dar um jeito, entendeu? Tenta sempre fazer as coisas ao seu alcance, pra você não ficar, pra você não passar perrengue depois, óbvio, e também, pra você não virar pra mim e falar que eu sou rica, sendo que você tá comprando carro zero por aí, sabe, tipo, eu tô comendo, eu cheguei na Europa, tava comendo assim, foram poucas vezes que eu tive, realmente, aquela comida, sabe, de restaurante, caríssima, eu economizei um pouco pra comprar um pouco mais, pra, entendeu? É só colocar na balança, sabe? Se você puder economizar um pouco aqui dentro do Brasil, a probabilidade de você ir, ficar de boa, em menos tempo do que você mesmo imaginava, né? Então, para pra pensar um pouquinho, foca, foca no seu objetivo, porque todo mundo tá falando, tipo, ai, não sei o que, ai, eu não vou poder ir, ai, eu não tenho condições de ir, querendo, se você focar no seu objetivo, você vai, é, simples assim, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que, de alguma forma, ele tenha sido útil pra vocês, até a próxima aí, tchau!